Senhoras e senhores, não me levem a mal, me levem para Arraial. Raio de sol, maré de amar, que era a Gordemal e com você a vida inteira. Estamos aqui em frente à igreja de Nossa Senhora da Ajuda, a padroeira aqui da cidade. Como uma cidade praiana de responsa, de respeito, aqui em Arraial da Ajuda também tem essa igreja super charmosa. Eu sou apaixonado com essas igrejas. Tem um mirante ali atrás, também tem aquelas fitinhas, como a gente já viu em Salvador, algumas cidades da Bahia tem essas fitinhas que tu faz as tuas promessas. E reza a lenda quando a comunidade de Arraial estava numa seca, precisando de água. Rolaram as orações, toda a comunidade fez as orações e milagrosamente começou a sair da igreja essa água cristalina. E hoje em dia a galera continua cultivando essa cultura e toma banho nessa fonte. então eu vou seguir a cultura, estou aqui pra isso, vou me jogar e vou purificar, pedir a benção. Vamos que vamos, benção sempre é bom demais. É louco né, tem uns lugares que tem energia que abraçam assim pra caraca. e Arraial é um desses lugares. Pois é... Coisa boa... Primeira vez Arraial! Primeira vez. Vai lá, toma banho, toma água, lá embaixo na Água Sagrada da Santa, pra sempre voltar. E a Água da Santa purifica mesmo? Cara, essa água aí tem um monte de história nela, quando eu cheguei aqui não existia água, não tinha luz, não tinha nada, não tinha estrada, não tinha carro, atravessava de canoa. E essa água nunca parou, a comunidade vivia dela. Ela é mágica porque ela é água e porque ela não cessa. Eu saio aqui de alma lavada, coração feliz demais da conta. E é isso, obrigado Nossa Senhora da Ajuda, abençoa nós. Estamos aqui na primeira Praia de Arraial que a gente vem, que é a Praia de Itaípe. É uma praia que tem a infra de uma barraca, uma barraquinha clássica mesmo, sabe? Nada de surpreendente, mas aquele clássico que é super massa, pra passar o dia de boa. Eu adoro quando a natureza encaixa as suas nuances. E uma coisa que eu me amarro são as praianas que tem as falésias, sabe? É uma coisa que eu acho linda demais da conta e aqui tem Itaípe. Então bora curtir essa cidade maravilhosa. Confia na Bahia, seguimos confiando na Bahia. Estamos aqui na Praia da Pitinga agora. Ó, eu tenho que confessar que vai ser muito difícil outra praia de Arraial. Me surpreender ganhar daqui, hein? Porque eu me amarrei nessa praiana. É uma praia que tem uma extensão de areia muito legal. Então pra tu caminhar, tu alugar uma bike e dar esse rolê aqui é muito massa. E eu acho que o principal dela, que é uma dica interessante, é tu olhar a tábua das marés e tu pegar as piscinas naturais, sabe? Porque o mar tá muito lisinho assim, sabe? Muito lisinho. Essa praia que eu te digo assim, ó, acredita, confia que é aqui com certeza. Vai ser muito difícil superar essa praia pra mim aqui em Arraial porque essa aqui dá demais, hein? Aí Pitinga, amo tudo! Cara, isso aqui é uma riqueza de um tamanho assim, que é imensurável, né velho? Valorize essa riqueza, cara. Valorize o teu tempo que é o bem mais precioso que a gente tem. A felicidade é simples demais, cara. A gente que complica às vezes. Ó, tô aqui na rua do Mokuje. A vida noturna aqui de Arraial é uma delícia, cara. Vários restaurantes com música ao vivo, assim, aquele famoso voz e violão. Vários restaurantes pra todos os tipos de gostos e bolsos, assim. Acho que é uma cidade bem inclusiva, é legal falar disso. Assim como o dia é muito legal, muito massa. Vem à noite e traz um conjunto aqui em Arraial que é massa demais, dá conta. Gente, tem uma coisa que eu tenho que contar pra vocês desse programa, tá? Aqui a gente é imparcial, tá bom? Já começa porque eu sou mineiro, a Localiza é mineiro e os mineiros vão dominar o mundo, tá? Tem que falar isso. E eu tô aqui hoje com a mineira, que é uma artista, que assim, toca o coração. E agora a gente tá aqui batendo esse papo que é a tuca nela. Que honra! É meio clichê, né? Não vou te falar, mas eu acho que eu já cresci com a arte. A arte me ensinou a arte a vida inteira, desde criança. E daqui a quantos anos? Eu vim na pandemia, eu vim em março. Março? Em 2001. No olho do furacão, tu decidiu mudar a vida toda? Você acredita? Que eu vim pra ficar uma semana. Aí a pandemia fechou tudo. E eu fui ficando, fui ficando, mas tava muito terrível. A Arraial tava toda fechada, tava dando aperto, sabe? Aí eu comecei a escrever nas paredes. Coisa da bem leveza, tipo, paciência, isso tudo vai passar. Então essa frase de inclusão, essa frase de acolhimento, faz a diferença. E eu cheguei aqui em Arraial e fui muito bem aceita. As pessoas me abraçaram. Fui abençoada, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu levo muito na minha vida. Existem duas maneiras de tu ver a vida. Ou como se tudo fosse um milagre, ou como se nada fosse um milagre. Acho que a sutileza mora nisso, né? Que os pequenos detalhes tudo na nossa vida é um milagre, né? Eu acho que o prazer de tu nas pequenas coisas. É muito difícil ser simples. Eu esqueci, mas é difícil. E você chamar a atenção e falar aquilo que todo mundo fala, mas de um jeito que ninguém falou, é uma arte. E é isso que eu vejo em tu e é isso que eu vejo em Arraial. É emocionante a gente falar de coisas tão linda. Cara, eu tô emocionada, é que dá pra ver. Eu também fiquei. Aí a gente decidiu vir aqui, um cafezinho caro, um café da Mochar. Aqui em Arraial, um café, chama Café da Santa, Mochar. Pediu umas empanadas aqui, um cafezinho. E é isso aí, bora que bora. Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Vai em chuva Eu peço que caia devagar Só morde esse povo de alegria E deixa a gente trabalhar Ajuda a nós, chuva. Ajuda que a gente precisa do sol, cara. Por favor. Tamo aqui, hoje o dia não ajudou tanto. Tá um dia meio cinza, chovendo assim. O que a gente sentiu, mesmo o dia estando nessa vibe e tal, né? É que tu vai acabar escolhendo a praia mais pela barraca. Acho que tem barracas pra todos os estilos. Umas mais badaladas, umas mais tradicionais, assim. E outra dica que eu acho que é válida, assim. Que eu acho que Arraial é imprescindível tu tá com um carro, tá? Porque facilita muito o rolê. Não são praias que tu chega de trilha, né? E principalmente porque as praias mais legais que a gente foi Que foi a Praia da Pitinga e a de Itaípe São mais afastadas do centro. Então tem esse detalhe importantíssimo, assim. Então, se tu conseguir alugar um carro Que vai mudar a experiência da tua trip. E aí E aí E aí E aí E aí